Essa é a parte 4 das pessoas mais burras do planeta. Pessoas burras que vão te deixar burro de tanta burrice. E vamos começar com o curral de gente jegue que é o Roda Rola Jequiti. Aquele programa de gente engraçada. Você como é que chama? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Aonde as pessoas tentam descobrir a palavra chutando as letras no painel. Fala uma letra Débora. A. A. Tem letra A? A. E que também promove aquele perfume horrível que tem cheiro de rego suado. Eu não sei quem é que compra aquilo. Pessoas de tudo que é canto e lugar vêm participar. Rosângela, você trabalha em que zona? E de vez em sempre aparece umas pessoas analfabetas. C de Catu. Hein? Telecena 500 reais. G de jaca. Como? G de jaca. Hã? G de jaca. G de... Ah, tá legal. Você errou que jaca não escreve com G. Só isso. Não passa, não perde. Vai, parou no 850 reais uma letra. O de homem. O quê? O de homem. Burrão. Animão. L. Sena. 500 reais. Vai. V. De. De universidade. Agora essa vai até porque tá bem fácil. Até um cachorro saberia qual é a palavra. Faz o Dete, roda. A primeira tá fácil. 150 reais uma letra. M de Maria. M de Maria. Maçoca. Essa palavra nem existe. Mas é burro. Vamos ver se essa outra trolha aqui é mais esperta. 5 mil reais tempo. Sabe? Margarida. Margarida. É isso? Ué? Não. Não? Não é margarida? Ah, é margarina. Não. Não é margarida. É. Maria sua vez. Uma letra. Letra S. Ah, vai tomar no como é que essas pessoas não conseguem acertar palavras tão óbvias. Tinham que adaptar esse programa para pessoas que sofrem de falta de cérebro. Fala uma letra. O de ovo. O de ovo, tem? Sofou. Sofou. Sério. Beiro inacreditável. Se você acertar, você ganha 800 reais. Presta atenção, Ereni. Eu acho que é um carneiro. Carneiro? É. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito. Agora saindo do corral dos inteligimentos para os inteligegues. Lembram daquele desfile de burrice e traumático daquele programa onde a menina não sabia o plural de fuzil? Letra A, fusíveis. Pois então, a burrice continua. Qual nome se dá à rede mundial de computadores? Letra A, fibra ótica. Letra B, cabo de rede. Letra Z, internet. Letra B, cabo de rede. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Em que país a Mata Atlântica está reduzida a um percentual menor que 7%? Letra A, Egito. Letra B, Chile. Letra C, Brasil. Letra A, Egito. Nossa Senhora. Mata Atlântica, no Egito. Meus parabéns. Essa aí foi a luna da Carla Pérez. Baiana! Mas agora vai. Esse garoto de orelha banapêido parece ser inteligente. Tô sentindo que ele vai acertar a pergunta. Como é chamado o aparelho ótico usado para observar matérias pequenas? Letra A, telescópio. Letra B, estetoscópio. Letra C, microscópio. Letra A, telescópio. A gente pode ter errado, garoto. Apeguem leve com ele. Telescópio e microscópio são palavras parecidas. Ele se confundiu. Tenho certeza que ele acertará a próxima. Complete o provérbio. Matar dois coelhos numa... Letra A, cajadada só. Letra B, pedrada só. Letra C, estilingada só. Um minuto e vinte. Letra C, estilingada só. O capitão da escola azul tava quase infartando por causa dos seus colegas quadrúpedes. E essa garota era a última chance do colégio ganhar a disputa. Então ele todo entusiasmado destilou um discurso de motivação para ela acertar. A gente confia em você, a gente conta com você. Vamos lá que você vai acertar. E a gente vai ganhar essa viagem. Vamos lá, hein? Vamos lá. Confio em você, confio em você. Eu confio em você. Você confia em você mesma. E a escola inteira confia em você. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Eu tenho que descobrir logo o colégio que vieram esses animais para eu nunca matricular o meu filho lá. Voltando novamente para o parque dos retardasauros. Esse dia foi brabo. O coitado do Silvio pegou três dos bichos mais burros. Era a jegue, a jumenta e a jubarte. As animal não conseguiam adivinhar palavras tão óbvias que chega a dar raiva. Elaine. Letra C. Ó. Ó. Não tem. Não. Elaine, uma letra. Letra A. Ó. Ó. Não tem. Antônia, tempo, cinco segundos. Que negócio agoniante. Não? Não. Elaine, cinco segundos. Peraí. Pode falar. Porra. Chega um momento que o Silvio começa a se irritar. Roda. 650, uma letra. F. Não tem. Não tem. Roda, Antônia. Roda. 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 Valendo 500 reais, SBT. SBT. Letra L. Hein? L. L tem. Eu posso lá. Completa a sandália. Valendo só mil reais. Mil reais, tempo, cinco segundos. Agora vai com toda a certeza. Não. Me dá pra você. Não. 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 E a puta que me pariu! E claro que não podia faltar o Mega Senha. E o Bexigão do Ratinho. Programas esses que prova que fama e riqueza não são sinônimo de inteligência. Sete. Oito. Boa. Gás. Fogão. Recipiente. Carro. Jogo. Futebol. Sexta. Gol. Leste. Leste. Cachorro. Leão. Tigre. Cabeça. Crina. Elemento. Elemento. Químico. Ar. H2O. Perereca. Anos. Comer. Beber. Estabelecimento. Farmácia. 1. 2. Milho. Verde. Azul. Azul. Cor. Verde. Desconto. Olhos. Vegetais. Doente. Anão. Veículo. Limousine. Cristóvão. Galinha. Galo. Bota. Sapato. Quantos centímetros tem o metro? 10. Qual é o aumentativo da palavra banana? Bananeiro. Que instrumento toca um trombonista? Dombolê. Com quantos pulmões um bebê nasce? Um. Quem proclamou a república do banco? Lampião. Dombolê. 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 Pedro Álvaro de Cabela. Qual o plural de patrão? Patroa. Empregado. Salame. Qual a frase dita por Dombolê ao proclamar a independência? Ele que atou a espada. Vixe. E falou. Vai Corinthians. Eu gostava da minha astúcia. Espera aí. A vontade é morrer. Bom. Se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E aos membros do canal. Meu obrigado de sempre. Seja membro também. Os links de tudo estão na descrição. Eu e meus filhos peludos agradecemos muito. E eu vou ficando por aqui. Até breve.